Pega! 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 É o que, moleque? Vem pra cuidar de uma mulher com a fé. Eita, moleque, todo dia de sair, né? Acabou! Procura pra usar água, moleque! Obrigado, todo mundo, moleque! Oxi! Quem é que vai comer, todo dia de boca dizendo o nome, todo dia! É, moleque, moleque, moleque! É o que, moleque? Acabei de fazer, acho que eu calei, caguei o vaso todo e me pegava pra chamar! É isso aí! Procura pra usar água, moleque! Oxi! Para toda a desgraça, tudo que eu não saí, moleque! Vida do estopor, lava a conta de bosta e de cozicó! No dia de cozicó! Que ce vai levar água hoje? Ou que, moleque? Tá ligando aqui! Você tá ligando pra cima! Você tá ligando pra cima! É o que, moleque? Ah, mas nós oemos com a comedia, você quer arrobatê, moleque! Mas só vão! Aqui, moleque? Já! Aqui, moleque, troadium! É tipo uma guerra quando você ficou lindo! Agora vamos até comédia? Trouxa! Agora vamos até comédia, moleque! Mas vamos até comer o que elas vi passos! Agora vamos até comédia? E aí